Para utilizarmos o SketchUp, nós temos previamente de criar um Trimble ID. Eu parto do princípio que, se já chegou a esta parte da instalação do SketchUp, que já fez a instalação do SketchUp e que já criou esse mesmo Trimble ID. E agora está na hora de ver como é que nós podemos aceder à nossa licença do SketchUp e, obviamente, utilizá-la. Vamos começar por abrir o SketchUp. Eu vou clicar aqui onde diz SketchUp 2024 e ele vai-me abrir a licença do SketchUp onde vai aparecer este menu que aqui vem. Em que eu tenho que fazer o Sign In. Ou seja, eu vou clicar aqui onde diz Sign In e, imediatamente, após eu ter escolhido o Sign In, ele vai-me pedir para colocar o meu nome de utilizador e a minha palavra passe para eu poder, então, aceder ao SketchUp. Coloco o meu username, portanto, neste caso é um e-mail, e coloco também a minha password. Faço Sign In e ele vai-me dar a informação que eu estou ligado a tudo o que diz respeito ao SketchUp. Se eu voltar agora para o SketchUp, vão verificar que o aspecto dele desapareceu completamente. Temos o menu Startup como tínhamos anteriormente. E, se eu quiser utilizar outra licença, eventualmente, posso fazer o Sign In e mudar de utilizador. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um GOSTE no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do SketchUp, do ZWK, do ArcLine XP, o nosso software BIM e de todas as outras ferramentas que comercializamos no ibercard. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Despeço-me com amizade.